O técnico Tuca escala, o líder que joga em casa com a seguinte informação, Jailson é o goleiro, camisa número 49, na linha defensiva Jean, a número 17, Mina, camisa número 26, número 4 para Vitor Hugo e o Zé Roberto pela esquerda tem a camisa de número 11. Meio campo tem o Gabriel com a número 18, Tietê número 32, Moisés com a camisa 28 e mais à frente o Roger Guedes com a 23, Dudu número 7 e confirmado para o jogo, Gabriel Jesus com a camisa número 33, este o Palmeiras na prancheta do professor Cuca para começar o jogo desta noite. O Flamengo, o desafiante tentando assumir a liderança do campeonato dirigido pelo Zé Ricardo, vai começar o jogo desta noite com a seguinte escalação, Alex Muralha, camisa número 38, o goleiro, a linha defensiva tem Pará 21, Rafael Vaz 33, Rever 15, Jorge número 6, Meio campo com o Marcio Araújo, número 8, Ilha Aram número 5, os volantes, os meias Gabriel 17, Diego 35, Everton 22 e o Leandro, Daniel número 18, é o atacante, a prancheta aí do Zé Ricardo para você conferir. Homenagem a Raul Quadros, o árbitro apita, a bola rola, você está curtindo o Campeonato Brasileiro 25ª rodada, homenagem aposta ao nosso querido companheiro Raul Quadros, falecido ontem, né, grande jornalista esportivo de muita história, que infelizmente nos deixou hoje, fica aqui a nossa solidariedade a toda a família do Raul Quadros. Desputa de bola aqui no ataque, vai sobrar para o Márcio Araújo, está aí o Diego na sua primeira participação, boa bola aberta na esquerda para o Jorge, ele tirou bem a marcação, foi para a lateral de área, bateu cruzado, a bola passa, vai embora, ninguém apareceu ali para cutucar, toque para o Ilha Arão, conseguiu ganhar a dividida com o Tietê, grande bola lá pelo lado direito, vai tentar chegar o Gabriel, lá vem cruzamento, aqui na segunda trave, tira de cabeça o Jean, sobra do Leandro Damião ali na entrada da grande área, trouxe para o pé direito, tentou achar o espaço, chegou rasgando o árbitro, marca a falta. Rafael Vaz também fica por ali, muita catimba, agora o Luiz manda cobrar, é o Diego quem parte, a bola desvia na barreira, volta para ele mesmo. Rafael abriu aqui do lado esquerdo, lá vem cruzamento para o meio da grande área, rebate a zaga, olha só para o Ilha Arão, abatida, a bola desvia na zaga. Foi a punição que o Palmeiras sofreu pela briga lá no primeiro turno em Brasília. Lá vem a bola alta para o meio da grande área, tira de cabeça ali o Mina. É o Diego que vai fazer a cobrança da falta, agora erguida lá buscando o Heber, tira de cabeça a zaga, o Everton tempo de primeira ali, pegou a mão da grande área. Subiu o Heber, tirou, voltou para o Moisés, tentou de primeira, tentou direto para o gol. Veio a tentativa aqui pelo lado direito, cruzamento do Roger Guedes na área, a zaga tirou, Gabriel voltou para o Tietê, cabe o tiro, tentou rolar, boa bola, Gabriel vem a batida do Moisés, a bola explode na zaga. Saiu o Dudu batendo forte aqui para o ataque, olha a chegada do Jean, mas ele não dominou. Zé Roberto e Jean, são os dois que estão ali na bola. Aí já mandou bater. Lá vem o Jean por cobertura, a bola passa. Onde está, houve o desvio na barreira. Arão, Diego, para trás ali no Márcio Araújo. Rafael Lás, tenta um chutão lá para o ataque, ajeitou bem, Leandro Damião recebeu de volta do Everton, chegou o Minas, Zé Roberto na sequência fica com a bola. Obrigada pelas ateresas. Obrigado a Jesus, conseguiu dominar ali, de frente, arriscou um tiro direto, olha a goleira. Toca por dentro ali, chegou o Zé Roberto, fez o corte. Everton, desafoga lá para a direita, onde está o Pará. William Arão sai lá pelo lado direito com espaço, tem o Gabriel passando, ele preferiu cruzar na área, subiu o Diego, tira de cabeça o Jean. Ele aparece para jogar com ele, agora tem o Everton aqui na esquerda. Bola na entrada da grande área, Leandro Damião segura. Grande bola para a chegada do Pará, lá vem a batida, a bola passa e vai embora. O Zé sempre buscando a jogada lá dentro da grande área. Tirou de cabeça o Jorge Zé Roberto, tentou surpreender ele aí. O Palmeiras já foi fora de campo, então ele deu o lateral para o Palmeiras, confesso que fiquei em dúvida nesse lance. Dudu, em cruzamento na grande área, Gabriel Jesus com o peito, ele tentou acertar o gol, tindo pelos lados. E eles queriam o cartão amarelo porque ele já tem, ele seria expulso. Bola dividida ali pelo Moisés, rasga lá atrás o Leandro Damião. Jean completa mal, o Everton bateu de cabeça, vai chegar no Diego lá pela direita. O apoio do Pará, o Palmeiras está meio desarrumado, o Pará fez a finta, foi para a linha de fundo. Procurou alguém lá, vem cruzamento, rebate o Mina, olha a sobra! Tira de cabeça o Jean, rasga aqui do outro lado o Moisés. Jean movimenta ali para o Dudu. Jean, lindo o lance. Driblou o Diego, driblou o Gabriel. Esse é o Gabriel do Palmeiras, rola por dentro. Tentativa ali do Moisés, Gabriel chegou dividindo o Márcio Araújo, vai ser expulso. Vai ser expulso. Cartão vermelho para Márcio Araújo. O Zé muito mais por uma ajeitada, né, de bola. O Jean mais na pancada, o Dudu mais no jeito. O juiz mandou bater, lá vem o Jean. Bola passa e vai embora. Coelhar, coelhar. Olha o Rever vai se complicando, o Gabriel Jesus foi para cima dele, tomou. Olha a chance do Palmeiras, vem a batida, a muralha! Faz a defesa! Exatamente, meu Deus. Coelhar, camisa 26, perdão, entrando para a saída do Diego, camisa 35. Diego chegou recentemente ao Flamengo, mas já é um show da torcida. Vem a cobrança do Everton. Sai a bola alta lá na segunda trave, no toque do Lamião. A bola vai passando o Vitor Hugo de um bico. A disputa aqui o Everton. E o ato vai marcar a falta do Everton em cima do Tietê. 40 minutos do segundo do primeiro tempo. E a bola volta a rolar aqui na Arena Palmeiras. E ainda no primeiro tempo, o Flamengo tirou o Diego para botar o Coelhar. O Zé vai proteger, né? Mas deu azar, né? Deu azar, porque a bola bateu na bandeira. Bola alta ali na marca do pênalti, subiu para tirar o Vitor Hugo. Movimento para. Damião, tentou girar. Vitor Hugo para cima dele. Bate, rebate, tira dali o Vitor Hugo. Aproximando da grande área. Está aí o Jean. Lá vem cruzamento. Bola no meio e tira Rafael Vaz. Bola para o Dudu de novo. Tenta o passe ali por dentro. Não domina o Barros. Chega tirando ali o Everton. Bola. Mas até inclusive o G4 ameaçado, né? Vai ficando distante. É a tentativa do Dudu. Ele pega muito mal na bola e joga longe. Apenas só sobrou para o Gabriel Jesus. Toca por dentro. Deu certo. Chegou no Guedes. Arriscou e pegou muito mal na bola. Peverton. Arão. Damião. Lindo drible do Damião. Foi puxado ali pelo Vitor Hugo. E vai... Zero, Tietê. Primeiração tem que encontrar um espaço. Dudu enfiou a bola para o Gabriel Jesus. Dominou. Lá vem a batida. Direto para as mãos do Morboro. O Dudu ganhou até da falta. Vem passando o Barros. Dudu foi para o chão. Pede o pênalti. O juiz olhou e falou... Jean. Daí para o Tietê. Pode até arriscar o tiro de esquerda. A bola carimba o Gabriel Jesus ali no meio do caminho. Voltou para ele. Rasga Rafael Vaz. Moisés insiste na prazer da grande área. Chega para fazer o corte. O Jorge. Roger Guedes tentou o tapinha ali por dentro do Barros. Rafael Vaz fez o corte. Boa bola para o Gabriel Jesus. No mano a mano ali na grande área. Perna direita. Batida! Recebe Moisés. Vai arriscar. Fez um passe para a chegada do Zé Roberto. Lá vem cruzamento. Muralha mergulha. Já marca de 15 minutos. Cleiton Xavier. Tentativa com o Barros aqui na área. Ever corta. Tietê. Cabe o tiro. Arriscou direto para fora. Premier. Caralho. Arão. Everton. Que bola. Está sozinho aqui. O Patrick bateu. Gol! E entrou. Uma falha incrível na marcação do Palmeiras. Alan Patrick. 17 minutos. Flamengo. 1 a 0. Tocou o Hever. Chega para fazer o corte. O Pará. Olha a sobra. Tietê. Cabe o tiro. A batida. A bola subiu demais. E vai embora. Curtiu ali. Jean. Por dentro. Tietê. Vem a batida. A bola explode na zaga. Tira lá de trás o Hever. Cobrança do Dudu. Bola fechada ali na primeira trave. Tirou a zaga. Rasga. Alan Patrick. O Tietê. Os dois em direção à bola. Everton ganhou do Tietê. Lá por dentro o Alan Patrick está livre. Vai chegando também o Damião. Lançamento para o Patrick. A bola passa muito forte. Damião está pedindo no meio. Patrick. Perna à direita. Batida. Mandou para fora. Lá vem Palmeiras. Barrios. Gabriel Jesus. Sai o cruzamento lá para dentro da grande área. A bola muito forte. Vai embora. Aquele cabeça ali o Arão. Bate e rebate do Moisés. Vem o Leandro Damião. E a falta do Vitor Hugo em cima do Damião. Vem aqui o Alan Patrick para a cobrança. Sai a bola alta lá para o meio da grande área. Tocou. Rafael Marques e tirou. Ganha a bola ali na entrada da grande área. Coediar tirou de cabeça. Tentativa de chuveiro lá na área. Buscando a cabeça do Mina Muralha. Saiu para dar um soco na bola. Jean. Volta Cleiton Xavier tentando a enfiadeira para o Gabriel Jesus. Parar. Praticamente passando. Alan Patrick tentou a enfiada para ele. Nas costas do Jean. Ele conseguiu ganhar o lance. Foi para ali de fundo. Bateu cruzado. A bola passa. Tanca lá pelo lado direito com o Dudu. Vem o cruzamento. Ela para ali no Rafael Vaz. Tira mal. Barrios. Dudu. Tenta chegar no fundo. Acabou o campo. Apenas tiro de meta. 4 e 4 e 9. Ela vem Palmeiras. Gabriel Jesus para o Barrios. Chegou travando ali o régua. Barrios insiste. Vai ficar fácil para o Muralha recolher e sair jogando. Para o Gabriel Jesus. Pensa legal. Não está impedido não. Tocou por dentro. Rafael Marques. Chegou dividido. Rasga. Rafael Vaz. Lançamento do Jean para a grande área. O toque do Pará. Olha a sobra para o Zé Roberto. Chega ali para o Faixão. De novo o Dudu. Sai o lançamento na grande área. Tira de cabeça o régua. Volta para o Dudu. Tocou para trás. Tirou o Pará. Sobra do Gabriel Jesus. Puxou para a perna direita. Vinha batida na trave. Gol! Ela pegou na trave direita e foi para dentro do gol. Está empatado o jogo na Arena Palmeiras. Gabriel Jesus.